O chefe Chacal prepara o jantar, prepara o jantar com os amigos, prepara o jantar com os amigos que trazem ingredientes de surpresa. Ela vai ter que fazer. Nesta cozinha sabemos como tudo começa. Vamos embora. Isto não vai correr bem. Mas nunca sabemos como vai acabar. Os Amigos do Chefe, de segunda a sexta, no Casa e Cozinha. Inspiração para a vida. Inspiração para a vida.